Eu vou ter aqui uma animação da minha câmera indo para frente, no primeiro momento, de maneira linear, tipo aproximando o sofá, depois ela fazendo uma transição e passando por cima do sofá. Fala pessoal, aqui é o Augusto e no vídeo de hoje eu vou mostrar para você como criar uma animação de câmera aqui dentro do Blender. Lembrando que essa aula aqui é uma aula bem introdutória, a gente vai falar aqui só sobre realmente como mover ali as coisas e tal, mas se você quiser aprender a fazer animações cinemáticas de fato dentro do Blender, eu convido você a conhecer lá no meu curso de Blender para arquitetura, onde a gente tem um bloco 10 que é realmente só sobre animações cinemáticas, onde eu mostro para você todos os tipos de movimentação de câmera que você precisa saber para poder fazer animações dentro do Blender e te mostro como que você usa as animações de câmera para realmente contar uma história cinemática interessante, tá bom? Então eu mostro que você não está ali só para mexer na câmera, você está ali realmente para contar uma história a partir daquele movimento, beleza? Então se você quer realmente entender como fazer movimentações de câmera, como fazer animações interessantes, link aqui na descrição para você dar uma olhada, beleza? Se inscreve no canal, todas aquelas coisas, sininho, blá blá blá, vamos direto para a aula. O que eu tenho aqui? Eu tenho aqui três editores que é os que a gente vai estar utilizando para fazer animações dentro do Blender. Nós temos aqui um editor chamado Graph Editor ou o editor gráfico, nós temos aqui a Timeline e nós temos aqui a nossa 3D Viewport que é onde a gente vê a nossa cena, né? Você pode obviamente vir aqui para o seu workspace de animation para poder trabalhar com isso também, mas na minha opinião ela não se encaixa muito no que eu preciso, né? Então vamos deixar essa daqui que eu criei aqui na aba Layout mesmo, tá bom? Primeira coisa, quero inserir animações na minha câmera. Eu te dou a dica de você vir aqui em View e clicar em Show Seconds, porque o Blender ele mostra os keyframes, né? E é legal você colocar Show Seconds para você ver quanto tempo está demorando a tua animação. Então, por exemplo, se eu quiser que a minha animação tenha 10 segundos, eu sei que ela vai dar aqui até aqui. Então é um pouco mais fácil de olhar, né? Mas aí vai ao teu critério, né? Se você quiser fazer o frame mesmo, tanto faz. O que importa é, bom, eu quero fazer a minha primeira animação de câmera. Então vamos fazer essa animação, né, Augusto? Chega de enrolação. Então você seleciona a sua câmera e você vai colocar um keyframe na posição inicial dela. O que é um keyframe, um marcador que vai mostrar para você aonde que esse objeto, essa câmera, essa bola, essa coisa que você está mexendo está no primeiro momento. Eu com a minha câmera selecionada, tá vendo? Ela está amarelinha porque ela está selecionada. Eu vou apertar a tecla I de Insert Keyframe, porque, bom, Blender e seus atalhos, né? Então, Key de Insert Keyframe. E aí, com a tecla Key apertada, eu vou selecionar qual é o movimento, né? Qual é a operação que eu quero salvar. No meu caso, eu quero salvar duas operações. E já, já vou explicar por que duas. Eu quero a Location e a Rotation. Então eu quero tanto a localização quanto a rotação. Eu quero a localização para salvar onde ela está e eu quero a rotação para mostrar para onde a câmera está olhando, tá bom? Então a gente vai selecionar aqui, Location and Rotation. Feito isso, você vai ver aqui que na nossa timeline a gente vai ter aqui os keyframes sendo criados e o Blender mostra muito para mim que eu tenho keyframes aqui nos eixos XYZ da Location e aqui no XYZ Euler da Rotation, né? A Rotation tem essa coisa do Euler aqui, mas eu não vou entrar em detalhes sobre isso, não vou ser um pouquinho mais profundo para vocês, tá bom? Quem sabe, digita aí nos comentários e explica para a galera. Bom, feito isso, você consegue ver que no nosso editor gráfico começa a aparecer algumas coisinhas aqui do lado, né? Mostrando aqui realmente o que está acontecendo. e olha que interessante, quando a gente mexe a timeline você vê que muda de cor aqui todos os locais onde essas transformações estão sendo feitas. Então o nosso keyframe fica amarelo, indicando que neste frame há um keyframe onde a gente começa uma animação, onde a gente tem um ponto de animação e toda vez que você sai do keyframe fica verde, indicando que há um keyframe por ali, mas não necessariamente naquela posição daquele frame, tá bom? Eu vou apertar a tecla 0 para entrar aqui no meu teclado, entrar aqui na minha câmera, entrar no meu teclado, né? E dentro agora aqui da minha câmera eu quero que ela ande um pouco para frente. Então o que eu vou fazer? Vamos supor que eu queira que isso aqui tenha 5 segundos. Então como eu liguei aqui o meu View Show Seconds, eu vou jogar ela aqui para uns 5 segundinhos. Por exemplo, aqui, aqui, ó. Movi até achar os 5 segundos. Eu quero que essa câmera se mova, né? Então, só para facilitar a minha vida, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui nessa setinha aqui, ó, no Viewport Gizmos e vou ligar o Gizmo de Move. Então o que eu quero? Eu quero mover essa câmera para frente um pouco, né? Então, primeiramente, o que eu fiz? Vim aqui na minha timeline, movi para onde eu queria que a minha câmera estivesse. E agora, para o dentro da câmera aqui, eu vou até fazer o seguinte, ó. Vou chegando mais perto aqui para me dar um close-up nesse sofá. Beleza. Essa é a posição final que eu quero. Aí eu aperto I de novo, Insert, Keyframe, On Location, Rotation. Agora, se eu voltar aqui na minha timeline e der Play, você vai ver que eu já tenho uma animação de câmera acontecendo, tá bom? Então é assim que você faz uma animação de qualquer coisa, na verdade, dentro do Blender. Keyframe inicial, keyframe final, e você vai mexendo ali. No seu computador, provavelmente, a sua animação vai ficar desse jeito. Ela vai começar devagarzinho, aí ela vai dar uma acelerada e vai terminar devagarzinho. Tá vendo? Isso ocorre por quê? Isso ocorre porque o Blender, por padrão, se você vir em Edit Preference, ele vai ter aqui o Default Interpolation, aqui na aba Animation, em Bezier. Eu sempre mudo isso aqui para Linear e salvo o Save Preference. Por quê? Porque, olha só, a animação começa um pouco devagar e depois vai rápido, isso não combina com o que eu estou querendo mostrar. E aqui a gente entra um pouco de Storytelling. Então eu vou apertar a tecla T de Interpolation, porque sim, Blender, e vou mudar aqui para Linear, tá bom? Então a gente vai dar um play aqui e você vê que agora ela fica bem retinha, ela vai bem constante e fica bem legal. Tá vendo? Vamos fazer uma transição de câmera? Bom, a gente tem duas opções. A gente pode fazer transições de câmera tanto com múltiplas câmeras, quanto a gente pode fazer transições de câmera com uma câmera só. Lá no curso eu mostro como que faz isso com múltiplas câmeras, através de markers e tudo mais, mas aqui eu quero mostrar com uma câmera só, porque eu acho que vai ser mais simples para você, principalmente para você que está aprendendo agora, tá bom? Bom, o que eu quero fazer agora? Agora, eu quero colocar que a minha câmera agora vá para cima do meu sofá, então eu apertei a tecla 7, para ir pela Top View, eu vou utilizar o meu teclado numérico, apertando a tecla 2, para dar aquela giradinha bem sem vergonha, que a gente pode fazer com a tecla 2, e vou apertar a tecla 4 aqui também, que é meio que as setinhas do teclado numérico, para poder fazer uma diagonal aqui. E agora, bom, eu vou perder a minha movimentação aqui, se eu tirar daqui, então eu posso vir aqui agora no meu keyframe 5, eu vou apertar a tecla de Setup para o lado uma vez, ela vai um frame para o lado, então a gente tem 5 segundos, mas um frame, e aí eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um Ctrl Alt 0, para fazer a minha câmera para a minha vista, e agora eu vou ajustar a minha câmera. A gente consegue ver aqui, que nós temos aqui todas as transformações sendo modificadas, então tem um laranjinha aqui mostrando que tem transformações, que tem keyframes por ali, então eu tenho que tomar cuidado, e agora eu vou apertar a tecla G para mover, X para travar no eixo X, vou voltar um pouquinho essa câmera, e vou centralizá-la aqui no braço do meu sofá. Repare que eu estou utilizando, esse viewport overlay aqui em cima da minha câmera, que é o de Composition, exatamente para poder ver, caso você não saiba onde é que isso está, é só vir aqui na câmera, Viewport Display, Composition Guides, e você liga aqui os que você quiser, no meu caso eu só quero o centro e o ratio, tá bom? Então, bom, já estou com a câmera na posição inicial nova que eu quero, e para Insert Keyframe, Insert Keyframe on Rotation and Location, que é esse daqui, e agora você vai ver que, ela vai sair de uma posição, e no pulo de um frame, pum, ela foi para a próxima. Então assim é até mais fácil, né, de você fazer animações, do que você criar múltiplas câmeras, adicionar marcadores, e bom, enfim, desse jeito eu acho mais fácil. Então aqui a gente vai ter, a nossa câmera aqui. Agora, eu quero que essa câmera aqui, ela seja animada por mais 5 segundos, né, então eu vou jogar ela aqui para o meu décimo segundo, aqui na minha timeline, vou apertar G para mover, X para travar o mexo X, e vou mover a minha câmera aqui, até essa outra ponta aqui do meu sofá, onde infelizmente não tem nada, né. O correto, na verdade, não seria isso, seria a gente fazer alguma coisa como isso daqui, né, tipo, é, vamos fazer isso aqui mesmo, porque aqui tem pelo menos um personagem, né, tem alguma coisa para ser vista, que não seja só um sofá estranho ali, tipo, vazio, né. Eu quero 5 segundos dessa transição, e, Insert Location Rotation, pronto. Eu posso até agora pegar aqui a minha timeline, reduzindo ela aqui, para 240 frames, e pronto. Eu vou ter aqui uma animação, da minha câmera indo para frente, no primeiro momento, de maneira linear, tipo, aproximando o sofá, depois ela fazendo uma transição, e passando por cima do outro sofá. Repara que está muito rápido, né. Essa segunda daqui, eu já não gostei. Por quê? Porque eu acho que ela, simplesmente, não está contando a história direito. Então, o legal é você selecionar esses dois keyframes, então, eu posso vir aqui na minha timeline, chegar mais perto aqui, com o zoom, né, do mouse, selecionar esses dois keyframes aqui, segurando a tecla Shift, e eu posso apertar T de Interpolation, e mudar eles para Bezier, que dessa forma, eles vão ser Bezier. Então, o primeiro aqui é bem retinho, você vai ver aqui, que ele vai vir bem retinho, né, bem suave, sem muita transformação, e tudo mais, mas, quando entrar no segundo, ele começa mais devagar, acelera no meio, e depois, ele vai mais devagar, para poder parar, exatamente para você poder enxergar a última coisa que você está vendo, né, e o Graph Editor, ele vai mostrar tudo isso aqui para a gente, né, a partir desses handles, que você está enxergando aqui. Para finalizar, eu vou aumentar, assim, porque essa última parte da animação, está uma bosta, né, ela está muito rápida, eu acho que ela está me deixando tonto, então, eu vou aumentar isso aqui para, sei lá, uns 400 frames, por enquanto, vou pegar esse último keyframe, e eu vou mover ele, porque eu posso só clicar no keyframe, apertar a tecla G, e mover ele para frente, e é isso. E aí, você vai ver que eu posso voltar aqui um pouquinho agora, e eu consigo ver, que aumentando a distância entre um keyframe e outro, vai levar mais tempo, para a minha câmera chegar, de um ponto ao outro, está vendo? E com isso, a gente consegue chegar aqui, nessa última posição, e fazer um shotzinho aqui, do livro, beleza? Então, é isso, é assim que você faz animações de câmera, e eu te lembro novamente, que se você quiser entender realmente, como criar animações cinemáticas, os motivos, por trás de cada movimento de câmera, link na descrição, para você conhecer, o nosso curso de Blender, para Arquitetura e Design de Interiores, aonde, mesmo que você não saiba nada, mesmo que você esteja começando do zero, você vai aprender lá, modelagem, o básico avançado de iluminação, na verdade, aplicação de shaders realistas, materiais realistas, utilizando o Node Editor, que é uma coisa assim, muito avançada, mas muito divertida também, vários estudos de casa, onde você aprende na prática, como utilizar o Blender, para poder criar esse tipo, de visualização arquitetônica, e finalmente, a sessão de animações cinemáticas, que vai te ensinar, passo a passo, como que você usa, os movimentos da câmera, para criar uma coisa cinemática, uma coisa bonita, algo fora da curva, do teu cliente, beleza? Gostou? Ficou com alguma dúvida? Já sabe, comenta aqui embaixo, que a gente vai conversando, se você tiver algum pedido de vídeo também, só comenta aqui embaixo, que eu quero saber. Forte abraço para você, se inscreve no canal, e eu te vejo no nosso próximo vídeo, até mais! Não esquece de apertar o sininho!